Na aula passada, a gente falou sobre cultivo bacteriano, se não me engano foi isso. Hoje a gente já vai começar a falar sobre os fungos, mas antes disso, eu vou passar um quadro aqui para vocês, e aí vocês... Só para avisar que o link está aí no chat, tá? Ah, beleza. Para quem não entrou. Beleza, obrigado. Vou falar um pouquinho aqui sobre alguns mecanismos de patogenicidade bacteriana. Vou falar de forma mais focada, né? A gente não tem tempo, normalmente eu falo uma aula inteira disso aqui. Depois não temos esse luxo. E aí eu vou falar mais rapidamente. E vou falar focado, talvez, na parte mais importante que eu vejo mais presente aí nas avaliações. Então, isso aqui, muita atenção, porque não tem em lugar nenhum, né? Tem no livro, obviamente, mas não tem na aula. Então, estou trazendo aqui uma partezinha da minha cabeça. Vamos ver se vai ser bem rapidinho antes da gente começar e falar sobre os fungos. Ok? Coloquei para gravar? Não. Coloquei, coloquei. Colocou. A tela está toda branca, mas ela deve estar escrita aí para você. Não tem nada escrito na tela branca? Está escrito. A tela branca está partida no meio. Escrita o mecanismo de patogenicidade bacteriana. Beleza. Ufa. Então, está bom. É isso aí. Então, isso aqui eu até já expliquei, né? Eu acho que foi até para a Laura mesmo, em algumas aulas aí para trás. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso. A gente tem várias formas, né? A gente não. As bactérias têm várias formas de causar lesão, de causar patogenias, né? De causar doença em humanos e animais. Várias formas. Desde o momento em que as bactérias colonizam, né? Aderem aos tecidos de animais e humanos, elas já podem começar a causar suas lesões. Ok? Então, nós temos lesões causadas pelas próprias bactérias, que são aquelas lesões diretas, né? E nós temos também lesões que as bactérias causam, mas de forma indireta, né? Pela inflamação, pela resposta imune que é montada contra a infecção bacteriana de forma exagerada. E aí, muitas vezes, a própria resposta do animal, né? A própria inflamação, a própria resposta imune daquele animal vai causar grande parte das lesões que a gente encontra em algumas doenças bacterianas. Ok? Claro que a gente tem também, né? Outros tipos de doenças bacterianas, que não as infecções. São as intoxicações. E aí, nesse caso, não há lesão direta pela colonização bacteriana, mas há lesão indireta por alguma substância que as bactérias produzem, seja num alimento, seja numa bebida, e aí que os animais vão entrar em contato. Então, esse tempo, esse tópico aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é bastante complexo. Eu vou simplificar, na verdade, eu vou pegar uma parte principal dele e fazer alguns comentários pra vocês aqui. As bactérias têm várias formas de causar lesões, mas a principal forma é via produção de toxinas. Produção de toxinas. Produção de toxinas. E aí, essas toxinas vão causar aí diversos tipos de lesões, levando a diversos sinais clínicos distintos, em diversas doenças bacterianas que nós temos aí. Ok? Se a gente pega essas toxinas, a gente pode ainda dividi-las em dois grupos de toxinas. Inclusive, é aquela que você falou que quando ela morre, libera, não é? Isso, uma delas é essa. As exotoxinas. E as endotoxinas que a gente já viu. A gente já viu quando comentamos lá sobre parede celular bacteriana, não é isso? Bom, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui algumas características das exotoxinas. Algumas características importantes. As exotoxinas podem ser produzidas Produzidas por qualquer bactéria. Seja grã-positivas ou grã-negativas. Não importa. Todas as bactérias podem produzir toxinas. Algumas produzem mais, algumas produzem menos. Mas independente da bactéria, independente do seu tipo de parede celular, elas têm a capacidade de produzir as exotoxinas. Ok? Essas exotoxinas, elas são produzidas Produzidas predominantemente E quer dizer isso? Principalmente, não somente, principalmente Durante a replicação bacteriana. Então, durante aquele momento que as bactérias estão se multiplicando muito, Estão crescendo. Que fase é essa do crescimento bacteriano? Em que as bactérias estão crescendo muito. A fase de crescimento exponencial. Ok? Essas exotoxinas, elas têm constituição básica proteica. Normalmente, elas são proteínas, né? Ou glicoproteínas, lipoproteínas. Então, a base delas é de proteína. O que mais? Possuem ações muito diversas. Muito variadas. O que quer dizer isso? A gente tem centenas de toxinas diferentes, produzidas pelas bactérias, Que têm muitos mecanismos de ação diferentes. Possuem mecanismos... O que está acontecendo? Diversos. Então, não tem como eu falar aqui para vocês, ó, Que as exotoxinas agem desse jeito, desse jeito, daquele jeito. Cada exotoxina vai agir de uma forma diferente. Vai ter como alvo moléculas diferentes, células diferentes. Vão alterar essas células de forma diferente. Vão causar lesões e sinais clínicos diferentes. Elas são muito diversas. São muito variadas. Os mecanismos pelos quais elas agem são muito diversos também. Ok? Como elas têm constituição proteica, elas são altamente imunogênicas. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser altamente imunogênica? Elas geram uma resposta imune contra elas muito forte. Muito forte. Então, o nosso sistema imune e o sistema imune dos animais montam uma resposta imune, né? Muito forte contra essas exotoxinas, principalmente pela constituição delas. Pela constituição que é basicamente proteína. Beleza? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou completando aí. Vamos lá para as... Ai, meu Deus. Vamos lá para as... Endo... O que eu fiz aqui? Vamos lá para as endotoxinas. A pressão minha ou está meio embaçada aí essas letrinhas? Está para vocês... A endotoxina também é passadinha, mas dá para ler. Está estranha. Alguma coisa estranha. Mas está bom. Beleza. Vamos lá ver as endotoxinas. É, agora ficou, né? Depois que eu... Está meio estranho mesmo. Alguma coisa estranha. E as endotoxinas? Vamos fazer um paralelo aqui com as endotoxinas. As endotoxinas... Qualquer bactéria produz as endotoxinas? Não. Produzidas apenas por bactérias... Grã-negativas. Porque faz parte da parede celular das bactérias grã-negativas, como eu mostrei para vocês lá em uma das primeiras aulas. Ok? Então, apenas grã-negativas produzem endotoxinas. Beleza? São produzidas, né? Constantemente. Constantemente. Pois fazem parte da parede celular das bactérias grã-negativas. Qual que é a constituição das endotoxinas? As endotoxinas estão presentes no lipopolisacarídeo. E, nesse lipopolisacarídeo, são os lipídios A. Então, a composição das endotoxinas é o lipídio A. Ou seja, lipídios. Constituição lipídica. E o mecanismo de ação? Sempre o mesmo. Possui mecanismos... Mecanismos... Ação... Semelhantes... E não específicos. Ou seja, Todas as bactérias que produzem as endotoxinas, essas endotoxinas vão ter ação, ou mecanismos de ação, semelhantes. Que é sempre aquela... Aquilo que a gente comentou lá, né? Uma ação pró. Se a gente for generalizar, claro, né? Uma ação pró-inflamatória muito grande. Muito exacerbada. Sempre, sempre, sempre. Independente se é a endotoxina de Xerixia coli, independente se é a endotoxina da Salmonella, da Shigella, Seudon. Não interessa. É sempre o mesmo mecanismo de ação. É sempre a mesma forma que essas endotoxinas agem no corpo do animal. Beleza? Como essas endotoxinas, elas têm base lipídica, e os lipídios, eles não são muito legais, como eles não são muito imunogênicos, ou seja, a resposta imune de animais humanos contra lipídios não é tão legal, não é tão intensa, a gente fala que as endotoxinas são um pouco imunogênicas, pouco imunogênicas, ok? Então, ó, partindo desse pressuposto aí, que as exotoxinas são altamente imunogênicas e as endotoxinas são pouco imunogênicas, qual dessas duas, desses dois grupos que nós normalmente utilizamos em vacinas veterinárias? Qual que vocês acham? Exotoxinas, quer dizer? Oi? As exotoxinas. Exatamente, exatamente. Então, vou adicionar aqui nas exotoxinas, frequentemente utilizadas na produção de vacinas contendo toxinas inativadas, ou exotoxinas, né? Exotoxinas inativadas, exatamente. Se elas são altamente imunogênicas, eu vou querer utilizá-las na produção de vacinas para proteger os animais de algumas doenças bacterianas, como as prostridioses, botulismo, tetra, enterotoxemia, carbuncro sintomático, gangrena gasosa, dentre outras doenças. As endotoxinas a gente não utiliza, né? A gente não utiliza na produção de vacinas como o antígeno vacinal. Beleza? Alguma dúvida aqui? Isso aqui é muito possível, tá? De cair na luz. Muito possível. Muito impossível mesmo. Guilherme, o que que tá escrito aqui, né? Depois de vacinas? Vacinas? É. Ah, ficou errado aqui, né? Deixa eu... Contendo. Contendo. Fiorou, né? Pera aí. Passar uma borracha aqui. Contendo. Contendo. Beleza? E aí, ó, eu posso ter bactérias que produzem tanto exotoxinas quanto endotoxinas, óbvio. Óbvio. Sem problema algum. Então, a bactéria, eu posso ter bactérias grano-negativas, produzindo, obviamente, tanto as endotoxinas, que fazem parte naturalmente da sua parede, e posso ter bactérias grano-negativas produzindo ao mesmo tempo as endotoxinas. Mas eu não posso ter grano-positivas, né? Produzindo endotoxinas, já que elas não têm aquela membrana externa onde os LPS estão. Uma coisa que eu esqueci. Deixa eu colocar aqui. Uma coisa que eu esqueci que é importante. As exotoxinas, né, elas são liberadas. Vou adicionar mais uma linha aqui. As exotoxinas, elas são liberadas durante o seu, principalmente durante a sua replicação, o seu crescimento. As endotoxinas são liberadas, liberadas, principalmente durante a morte celular bacteriana. Ok? Durante a morte celular bacteriana. Por quê? Porque aí a membrana externa se desintegra liberando esses lipopolisacarídeos. E aí a gente já comentou, o Leozão entrou em cima, né? A Thalita também falou um pouquinho sobre as doenças bacterianas, onde há a endotoxemia, os efeitos da endotoxemia. A gente já comentou lá atrás, né? O desafio que muitas vezes é lidar com essas doenças. Enfim, não vou ficar me repetindo aqui. Você pode repetir novamente essa parte pouco monogênica e muito posse. Então, agora, vocês não vão entender o porquê disso que eu estou falando, tá? O porquê, a origem, né? O imunológico disso que eu estou te falando. Mas, de forma geral, as proteínas, o que quer dizer ser imunogênico? O próprio nome já está dizendo, ó. Gênicas, de genia, de formação. Imuno, de imunologia, né? De resposta imuna. Então, imunogênica, ser imunogênico, quer dizer, estimular uma resposta imune alta, né? É uma resposta imune forte. Ser pouco imunogênica é estimular uma resposta imune fraca. As proteínas, elas são mais imunogênicas que os lipídios, né? Isso aí é uma regra geral. Vocês não precisam entender o porquê agora, mas é uma regra geral. As proteínas, elas são mais imunogênicas do que os lipídios. Como as exotoxinas são basicamente proteínas, elas são muito imunogênicas. E aí eu posso utilizar elas em vacinas veterinárias, por exemplo, para produzir soros hiperimunos, por exemplo, também. Como as endotoxinas são de construção lipídica, elas são pouco imunogênicas. E aí a gente não utiliza elas como núcleo, como antígeno vacinal para a produção de vacinas nem dos soros hiperimunos. Ok? O fato das endotoxinas serem pouco imunogênicas... Não. Não. Não tem relação, viu? O fato das endotoxinas serem pouco imunogênicas, o organismo não vai combater e faz com que elas sejam mais danosas? Não. A gente não pode fazer essa generalização de qual é mais... qual é mais patogênica, qual é menos patogênica pela diferença de ezo e endo. Ok? É mais uma relação aí de quantidade, né? De nível de liberação do que se trata de ezo e endotoxinas. Eu posso dizer para vocês é que as toxinas mais potentes, as toxinas biológicas, microbiológicas mais potentes que existem estão aqui. Estão nesse grupo aqui. Então, vou até colocar aqui, ó. Possuem as toxinas microbiológicas biológicas mais potentes conhecidas. Conhecidas. Ok? Então, as toxinas mais potentes, biológicas mais potentes que existem nesse universo, nesse planeta, nesse universo, nessa dimensão, nessa realidade, nesse espaço-tempo, são algumas exotoxinas. Alguém chuta qual é a toxina biológica mais potente existente? Alguém chuta? Eu acho que por esse motivo da imunogênica, eu acho que também é exotoxina. Não, mas um exemplo. Eu quero... A gente tem centenas de exotoxinas diferentes. Eu quero saber qual é a exotoxina que também é a toxina mais potente existente, biológica mais potente. Qual é? O nome dela. Aí nós temos vários nomes. As exotoxinas em si, elas ganham... Como elas têm ações muito específicas, cada uma delas tem um nome. Ok? Qual é a mais potente? Exatamente. Botulínica? Isso. É a toxina botulínica. Então, posso até colocar uma curiosidade aqui, né? Então, a exotoxina exotoxina toxina botulínica é a toxina biológica mais potente conhecida. ok? A exotoxina botulínica é a toxina mais potente e ela é uma exotoxina produzida e secretada por uma bactéria chamada colostridium botulínica. Ok? Beleza! Então, então, gravem isso aí, anotem isso aí. Está gravado também, né? A gente não vai ter uma aula específica para falar sobre isso. Alguma dúvida mais? Ou não? Vamos, gente, que eu estou acabando de anotar. Tá bom. Tá bom. Alguém sabe qual que é a segunda mais potente? Vou contar a Laura a nota. Alguém chuta? Essa botulínica tem a ver com botox? Tem, hein? O botox é a toxina botulínica do tipo A muito diluída. Muitas milhares de vezes diluída em concentrações assim ínfimas. Alguns nanogramas da toxina botulínica são suficientes para matar alguns quilos de camundão. Algumas nanogramas da toxina tetânica é a segunda toxina biológica mais mais potente que nós conhecemos mesmo. Então, o segundo lugar fica com a toxina tetânica. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. O que o povo coloca na cara? É, eu também falo disso. Mas tudo é uma questão de dose, né? A dose ali é ínfima. É uma dose muito pequenininha, né? Só para fazer o efeito sem que ela se torne tóxica. Sem que ela seja tóxica. Embora tenha casos descritos aí de intoxicação, né? Mas é muito raro não acontece mais. Beleza! Vamos lá, então. Deixa eu trocar. Você também deve misturar alguma coisa, sei lá, alguma coisa estética nisso? Para o quê? Eu acho que eles devem misturar alguma coisa estética nisso, não? Porque não é possível. Não, o efeito estético é da toxina botulínica. Não, eu falo... Será que não tem nenhum constituinte, sei lá, de estética que eles colocam junto com a toxina botulínica, não? Para quê? Não sei, para talvez diminuir esse efeito. Na verdade, é qualquer que diminui, né? Não, olha só, o efeito, ele... Tudo é dose dependente. Se a gente tomar 10 litros de água por dia, a gente vai... A água vai ser tóxica para a gente. Então, tudo é dose e efeito. a toxina botulínica nas doses que tem ali no botox, ela não é tóxica. Guilherme, qual é o nome da segunda? Eu esqueci. Tetânica. Está aí no chat, o Lucas mandou aí no chat. Obrigada. Beleza? Bom, mas aqui, essa é realmente a principal, a produção de toxinas é a principal forma como as bactérias causam lesões, doenças e sinais clínicos em animais, mas não são as únicas formas, tá? A própria, como eu disse antes para vocês, outras formas aí de patogenicidade bacteriana, outros mecanismos de patogenicidade bacteriana importantes também. A colonização, a própria colonização, né? É um mecanismo de patogenicidade. a utilização de nutrientes por esses micro-organismos também é um mecanismo de patogenicidade, por exemplo, o ferro. A resposta inflamatória e a resposta imune que os animais montam, né? Muitas vezes de forma exagerada contra essas bactérias e suas toxinas também é outro mecanismo de patogenicidade, então fiquem atentos quanto a isso. Beleza, vamos lá, vamos mudar aqui de rumo, vamos falar a partir de agora. Se tomar uns 20 a uns 20 litros de água dá para morrer? Olha, eu não sei exatamente quantos litros você precisa para danificar os rins, não, mas 20 litros eu estou sabendo que uma mulher entrou no Guinness Book parece que ela bebeu mais de 7 litros na hora, assim, e ela morreu. Eu não sei qual seria a dose intóxica, não, mas aí quantos litros que ela bebeu? Ela bebeu 7 de uma vez só. Qual objetivo? Para entrar no Guinness e morreu. Aí é seleção natural agindo, né? Então, é, seleção natural agindo. foi por uma boa causa. A ideia é aumentar, a ideia com o passar do tempo é aumentar a massa cinzenta, né? Então, isso, é, beleza, veio a calhar, né? Mas, enfim, eu não sei exatamente qual que é a dose tóxica da água, mas, assim, eu sei que ingestão de grande volume de água aí de forma crônica vai causar lesão renal, enfim, e outros problemas. Beleza? Vamos lá, então, falar dos nossos amigos fungos. Esse aqui vai ser o roteiro, né? Provavelmente, a gente não vai acabar hoje, a gente acaba amanhã, vou falar sobre introdução, características gerais e morfologia, pouquinho sobre a reprodução dos fungos, como é que eles se multiplicam, Como é que eles crescem, metabolismo energético, crescimento, e aí terminamos falando do cultivo fúngico, ok? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que muitos dos conceitos, muitos dos conceitos, definições que eu vou passar aqui pra vocês, a gente já falou lá pras bactérias, então lá pras bactérias eu já mostrei pra vocês o que que é ATP, o que que é uma respiração celular aeróbica, o que que é uma respiração celular anaeróbica, o que que é a fermentação, o que mais? O que que é um micro-organismo mesófilo, termófilo, enfim, o que que é um meio de cultivo seletivo, o que que é um meio de cultivo diferencial, então eu vou utilizar agora vários termos que eu utilizei antes, lá pras bactérias, e aí eu expliquei, gastei tempo, tal, de forma natural, e eu vou entender que vocês já sabem, eu vou assumir que vocês já já sabem o que nós abordamos anteriormente, se tiver alguma dúvida eu pergunto, mas eu não vou me estendendo aqui muito sobre isso, não, por isso que o bloco de fundos, né, ele é mais, ele é bem mais rápido, em dois dias aqui a gente fecha esse caixão aí, eu vou acelerar realmente, beleza? Bom, eu falei pra vocês que a gente ia começar com os nossos amigos fungos, e realmente eles são nossos amigos, por quê? Olha aqui, se a gente for ver aqui, esse slide, ele mostra os dados positivos, as contribuições positivas que os fungos nos dão, e aqui embaixo as contribuições negativas, e a gente vê que no lado positivo tem muito mais coisas, então o fungo ali, ele estabelece relações interessantíssimas com outros seres vivos, por exemplo, as micorrisas, que são associações de fungos com as raízes de plantas, né, melhorando muito a capacidade de absorção, a superfície de absorção, melhorando demais a assimilação ali de alguns nutrientes essenciais para as plantas, que normalmente elas têm dificuldade, né, de assimilar, aumentando a produtividade de gramíneas, enfim, de forma geral das plantas, ok? É um dos principais formadores da massa viva, né, que nós temos, da biomassa, e grande parte dessa biomassa é fonte de alimento para animais e para humanos, alguns fungos podem ser utilizados no controle biológico de pragas, principalmente pragas da agricultura, junto com as bactérias são os maiores decompositores de matéria orgânica do planeta, né, então eles auxiliam demais na renovação dos nutrientes e na disponibilização desses nutrientes para os organismos vivos. São biotransformadores excepcionais, né, são biotransformadores insubstituíveis, o que quer dizer isso? São beneficiadores de alimentos, insubstituíveis, então nos ajudam a produzir queijos, aqui tem alguns exemplos, né, queijos dos mais variados possíveis, de várias cores, sabores, formatos, aromas, enfim, a nossa cerveja, o nosso vinho, o nosso saquê também, né, produção de pães, missô, que acho que é um meio com molho, né, oriental, nunca comi, mas uma sopa, quem já comeu, diz que é bom, molho de soja, entre outros, entre outros, iogurte, enfim, entre outros alimentos, entre alimentos de origem animal e não. São também produtores importantes de alguns, algumas substâncias, como antibióticos, enzimas, vitaminas, hormônios, enfim. Fato é que a primeira, pelo menos na literatura ocidental, nem sempre isso é verdade absoluta, mas na literatura ocidental, diz que a penicilina foi o primeiro antimicrobiano descoberto, né, se a gente pega a literatura ocidental. E ela foi descoberta a partir de um acidente, produzida a partir de um fungo, o penicílio, por isso que a gente tem aí a penicilina na literatura ocidental como a primeira, como o primeiro antimicrobiano aí descoberto, utilizado. Bom, e o lado negativo? Ah, eu vou explicar de novo as micorrisas já já, mas um pouquinho mais, vou explicar um pouquinho mais detalhadamente. E o lado negativo? É o lado negativo que tem aquelas partes que a gente gosta demais, né, que é doenças. Eu, pelo menos, adoro, né, falar de doença. Então, os fungos são importantes causadores de algumas doenças muito importantes, né, em humanos e animais, muitas delas zoonoses. Inclusive, né, hoje, talvez a segunda zoonose mais importante nos centros urbanos, BH, região metropolitana, seja uma zoonose causada por um fungo, né, primeiro lugar aí para a leishmaniose, segundo lugar para a esporotricose, muito provavelmente, muito provavelmente. Então, e além da esporotricose, e acomete felinos, acomete cães, pode acometer outras espécies, como o cavalo também. Temos várias outras doenças de importância. Pode causar também doenças em plantas, micotoxicoses, mas os fungos, elas produzem toxinas, e aí a gente chama de micotoxinas, né, então tudo ou quase tudo que tem esse prefixo, micro, vem de fungos, tá, quase tudo, não tudo, mas quase tudo que tenha micro, anteriormente, vem de fungos, tá, então micotoxinas, toxinas produzidas por fungos, que vão causar problemas na alimentação de humanos e na alimentação de animais também. São exímios causadores de alergias em humanos e animais, né, são um dos principais aí micro-organismos, né, organismos causadores de alergias e também são importantes deterioradores de produtos, principalmente produtos de origem animal, tá, então muitos produtos de origem animal, não só de origem animal, mas os fungos, eles têm uma capacidade muito interessante, né, não tão interessante pra nós, mas muito grande de se multiplicar em diferentes ambientes, de se multiplicar em diferentes situações, em diferentes locais e deteriorar alimentos aí em temperatura ambiente, alimentos sob refrigeração, enfim, então, em um lado, algumas das contribuições negativas, né, dos nossos amigos fungos aí. Beleza, mas, olha só, né, a parte de cima ali é muito maior, muito mais interessante que a parte de baixo, mas aqui, como é disciplina de agravos, né, a gente vai tratá-los como bad guys, caras malvados, apesar de não serem. Vou aproveitar, ah, é mesmo, Lênia, manda aí, manda o link aí no, de inscrição aí no, no chat, me manda no WhatsApp aí a, a, aquela arte do nosso grupo, que eu vou divulgar aqui, vou fazer um merchan aqui, antes do interro. peraí. Oi? Eu te mandei no chat, eu acho que você não viu. Ah? Eu não entendi essa parte das micorrisas. Ah, eu vou explicar mais à frente, já já, eu vou explicar de novo, mas entra no outro. Ah, tá. Beleza? Beleza. Tá, daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou explicar certinho. Vamos lá. Aqui, vamos aproveitar que a gente acabou de falar das bactérias, e aí eu vou comparar, vou fazer uma comparação aqui, entre importantes estruturas das bactérias e dos fungos. Então, principalmente em relação à composição, né, em relação às células em si, vamos lá. Em relação ao tipo de célula, os fungos são eucariotos, né, o que quer dizer ser eucariotos? Tem membrana, né, membrana nuclear, eles têm um núcleo bem definido, possuem organelas, né, das mais variadas, possuem mitocontras, e a gente vai ver já já, retículo, complexo, e as bactérias a gente viu que não, elas não têm núcleo, não têm organelas, por isso são chamadas de procariotas. A membrana celular das bactérias, dos fungos, possuem esteróis na sua composição, já das bactérias, não. O esterol presente na membrana plasmática dos fungos é o ergosterol. As nossas membranas e as membranas dos animais, elas possuem colesterol. É um parente próximo, é um lipídio esterol bastante parecido com o ergosterol. Os fungos não possuem colesterol, mas eles possuem ergosterol, e ele está aqui de vermelhinho, porque ele é extremamente importante para nós aqui. O que vocês acham que ele é extremamente importante para nós? A gente saber que na membrana do fungo tem, ou a membrana do fungo, é composta por ergosterol. que nós temos alguns, muitos antifúngicos que agem nesse local, que agem ou impedindo a síntese, ou se ligando a esse ergosterol e avacalhando a membrana plasmática. Ninguém vai colocar isso na prova, eles vão arrumar um termo bonito para isso que eu acabei de falar. Não pode avacalhar, não pode avacalhar, não pode falar que avacalhou, mas é basicamente isso que alguns antimicrobianos fazem. O fungo também tem parede celular, só que a parede celular do fungo é bem diferente da das bactérias. A parede celular bacteriana é composta de peptidio glicanos. E eu mostrei lá para vocês, grã positiva, grã negativa, etc. A parede celular dos fungos pode ser composta por uma série de substâncias, uma série de componentes. Esses três carboidratos aqui, glucanas, bananas e quitinas, frequentemente estão presentes nessas paredes. Frequentemente, sempre todos eles estão presentes? Não, há exceções, mas é muito frequente que todos estejam presentes na parede celular dos fungos. são três carboidratos extremamente complexos, extremamente complexos. E eles aqui, as glucanas e a quitina também estão pintados de vermelho aqui. Por quê? Porque alguns antifúngicos também atuam impedindo, bloqueando a síntese dessas duas estruturas da parede celular dos fungos. E aí, essas estruturas são essenciais do crescimento para a sobrevivência dos fungos. Se esses antifúngicos bloqueiam essa síntese, esses fungos acabam morrendo. Ok? Os fungos produzem esporos? Sim. Os esporos que algumas bactérias possuem, produzem, poucas bactérias possuem, produzem esporos, tem função de resistência bacteriana. Os esporos fúngicos têm função reprodutiva, ou seja, tem função de gerar uma nova célula fúngica, de gerar um novo indivíduo que é muito diferente daqueles esporos bacterianos. Já já quando a gente falar sobre reprodução fúngica, a gente vai ver novamente esses esporos fúngicos. Metabolismo. As bactérias de interesse veterinário são todas heterotrópicas. O que isso quer dizer? Precisam adquirir nutrientes do ambiente onde eles estão crescendo. Os fúngicos da mesma forma, eles são heterotrópicos. Eles não conseguem produzir os próprios nutrientes, o próprio alimento. E aí eles vão adquirir do local onde eles estão crescendo. Seja esse local um alimento, uma bebida, a pele de um animal, um tecido vivo, um tecido animal em decomposição, não importa muito. Eles vão necessitar obrigatoriamente adquirir esse alimento do ambiente. Beleza? Então, atenção, tudo isso aqui a gente vai repetir novamente. Então, é um resumão, uma comparação entre fúngicos e bactérias. Mas todos esses tópicos aqui eu vou voltar a repetir ao longo da aula com um pouquinho mais de detalhes. Mais um resumão. Biofilme é o mesmo que esporo? Não, nenhuma relação. Características gerais em morfologia. Então, vocês vão reparar que eu vou seguir aqui para os fúngicos o mesmo script que eu segui lá para as bactérias, só que para as bactérias foi mais lento. A gente teve uma aula de anatomia e morfologia, a gente teve uma aula de fatores de crescimento, a gente teve uma aula de cultivo. Aqui está tudo condensado, já que a gente já adquiriu todos os conceitos, todas as definições anteriormente. Características importantes do fúngico. Volta aqui, uma das mais importantes, uma das mais relevantes para nós, como médicos veterinários, é a gente entender um pouquinho sobre a parede celular dos fúngicos. A parede celular dos fúngicos é uma estrutura bem complexa, muito variável entre eles, mais variável até do que as bactérias possuem, mas nessa composição extremamente variável, quase sempre a gente tem esses três carboidratos aqui complexos. Ectina, glucanas e mananas. Uma coisa importante, pessoal, para a gente entender que os fúngicos não são plantas, obviamente. Então, muito tempo atrás, a gente classificava os fúngicos, os cogumelos, na verdade, como plantas no reino vegetal. Ou no reino vegetal. Obviamente, hoje a gente sabe que são organismos totalmente diferentes. Na verdade, os fúngicos, eles parecem mais com os animais do que com as plantas em si. As células dos fungos parecem muito mais com as células de animais e humanos do que com as células de plantas. O fungo, ele não tem clorofila, ele não tem cloroplasto, ele não realiza fotossíntese, ele é um organismo heterotrófico, precisa adquirir nutriente do ambiente, assim como nós. Além disso, a substância de reserva nos fúngicos não é a substância de reserva que normalmente as plantas utilizam ou possuem. As plantas normalmente têm como reserva energética o amido. As nossas células, pelo menos de grande parte das nossas células de humanos e animais utilizam o glicogênio como substância de reserva. Os fúngicos também. Os fúngicos também utilizam o glicogênio como substância de reserva, mais uma característica que faz com que esses fúngicos se assemerem mais conosco do que com as plantas em si. Embora alguns fúngicos sejam pluricelulares, ou sejam formados por várias células, na verdade, o maior ser vivo existente, não é a baleia, é um fungo, é um fungo, vocês podem jogar aí na internet, maior ser vivo no Google, maior ser vivo existente, aí vocês vão achar que vai aparecer uma baleia enorme lá. Não, é um fungo. Então, nós temos fungos que são pluricelulares e unicelulares, a gente vai ver já já. Mas aqueles que são pluri ou multicelulares, formados por muitas células, não tem diferenciação de órgão e tecido. Então, o fungo não tem tecidos, como nós e os animais temos, como as plantas também têm, os fungos não têm órgãos, assim como nós e os animais temos. Ok? são exclusivamente heterotróficos, ou seja, precisam adquirir nutrientes do ambiente. E como é que eles fazem isso? Dessa forma que aqui eu tenho um fungo multicelular, inclusive, está representado uma, duas, três, quatro aqui, células. E esse funguinho, pluricelular aqui no caso, ele excreta ou secreta enzimas digestivas no ambiente onde ele está crescendo. Essas enzimas digestivas degradam aquele local onde ele estiver crescendo, pode ser no alimento, pode ser no tecido vivo de um animal, pode ser em algum animal morto, planta, enfim, não importa. Essas enzimas vão digerir ali os substratos, vão quebrar as proteínas em pedaços menores, vão quebrar os carboidratos em pedaços menores, vão quebrar os lipídios em pedaços menores, e aí esse fungo vai conseguir absorver esses pedacinhos menores, aminoácidos, carboidratos pequenos, sais, água, enfim, e aí vão adquirir os seus nutrientes dessa forma. Aqui, esse slide, ele explica muito da patogenicidade dos fungos, ele explica um dos mecanismos mais importantes pelos quais os fungos causam doenças nos animais. Bom, se esses fungos secretam enzimas digestivas que quebram proteínas, carboidratos, lipídios, de onde eles estão crescendo, será que essas enzimas digestivas podem causar lesão nos tecidos de humanos e animais? Obviamente, obviamente, e isso acontece frequentemente. Então, nós temos fungos, por exemplo, posso ter fungos que se desenvolvem causando pneumonia fúngica e vão destruir o parênquima pulmonar. Nós temos vários fungos causadores de doenças de pele que vão degradar ali as camadas da pele, dos animais, pelos, enfim. Então, aqui está a explicação de boa parte da patogenicidade dos fungos para animais. Então, ela é serotrófica. Beleza, bactérias e vírus, qual o mais difícil de tratar? Não existe isso, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar dessa forma. Temos doenças cúnticas difíceis de tratar, temos doenças cúnticas simples de tratar, temos doenças bacterianas difíceis e simples de tratar, temos doenças virais difíceis e simples de tratar, não é uma diferença entre micro-organismos, é uma diferença de doença para doença. Como o Leozão explicou muito bem na aula passada, o triângulo da epidemiologia, ele passou lá, não foi? Ele ficou lá muito tempo explicando, é muito mais complexo do que isso, e cada caso é um caso diferente. cada doença é uma história muito diferente da outra, cada doença é um livro de 500 páginas diferente da outra, então essas generalizações normalmente elas não dão, não dão certo não. ela levantou a mão, né? Pode perguntar, ela. Então, ela é heterotrófica porque ela secreta uma enzima, então... Desculpa, eu abaixei o áudio aqui, peraí, deixa eu levantar o áudio. Pois não. Ela é heterotrófica porque ela secreta uma enzima digestiva? Não, ela é heterotrófica porque ela precisa adquirir os seus nutrientes, autotrófica é aquele organismo que produz a sua energia, né? Produz os nutrientes, heterotrófica é aquele que precisa adquirir os seus nutrientes do ambiente onde está crescendo, como nós. Não, sim, mas é porque eu me pergunto o seguinte, ela secreta essa enzima, a enzima faz a quebra de lipídio, de carboidrato e depois ela volta para digerir? Ok? Não, 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 as enzimas digerem os nutrientes ao redor, né? Do ambiente onde o fungo está crescendo, não é isso? Digerem em moléculas menores e aí a célula do fungo dá essas moléculas menores. Ok? Ok. Mas para ele se alimentar precisa automaticamente causar lesões porque só se alimenta e se alimenta necessariamente, não necessariamente, necessariamente. Como eu mostrei para vocês lá naquela primeira parte, nós temos fungos, nós temos fungos que fazem parte da nossa microbiota que eles estão em equilíbrio. Eles adquirem nutrientes, né, mas eles acabam, secretam essas enzimas, absorvem os seus nutrientes, mas não ao nível de causar lesão. as lesões acontecem quando isso excede, né, um nível ali de normalidade. Então, é o que eu não sei se eu falei, não sei se eu falei para essa turma aqui, não acho que eu vou para essa turma não, mas o Leozão faltou. Quando ele mostrou o triângulo, né, epidemiológico lá, fica muito claro, infecção não quer dizer doença. o acontecimento da doença é algo muito mais complexo do que simplesmente tem um micro-organismo do doente. Não, é muito mais complexo. É um sistema de equilíbrio entre o agente, o hospedeiro e o ambiente que foi o que o Leozão mostrou na aula passada. Quando esse equilíbrio é rompido, em algumas das suas pontas, aí as doenças acontecem. Beleza, mais características gerais aí, mais características gerais. Quais as relações que os fungos podem adquirir, podem fazer com outros organismos vivos no ecossistema? Ou não necessariamente vivos, né? Os fungos, eles podem ser saprófitos e saprófitos, a mesma coisa, né? Que decompositores de matéria orgânica, junto com as bactérias, são importantes decompositores de matéria orgânica. Aqui a gente está vendo vários fungos, né? Diferentes cores, enfim, decompondo essa matéria orgânica aqui morta. E aí eles vão fazer com que os nutrientes aqui sejam novamente disponibilizados para outros organismos vivos. Para eles, né? E para outros também. Os fungos, eles também podem ser simbiontes ou mutualistas estabelecer relação de simbiose ou mutualismo com outros organismos. Dois exemplos clássicos, né? Que a gente aprende lá no, sei lá, no jardim de infância, talvez. Não, acho que nem tanto, né? Mas no ensino médio, fundamental, no ensino fundamental, médio, com certeza, são os líquens, que são associações de fungos com álvas. Os fungos ali dão proteção, protegem as álvas da dessecação, da perda excessiva de água e as álvas produzem alimento, nutrientes para esses fungos aqui, uma das relações mais, mais legais e mais, né? Que a gente mais vê aí. para vocês andarem na rua aí observando os troncos das árvores, né? Andarem aí na roça, na rua, observando os troncos, vocês vão ver esses líquens aí de diferentes tamanhos, diferentes cores, enfim. E aqui a gente tem do lado outro exemplo, que é o exemplo que eu dei lá no início da aula, que são as micorrisas. Aqui a gente tem dois tomateiros e de forma muito nítida, um está muito mais desenvolvido que o outro, né? os tomateiros e são tomateiros de mesma idade, tá? De mesma idade. Tomateiro aqui tem quatro frutinhas. Esse daí direita aqui já tem quatro, seis, oito, o dobro de frutas. E aí, também além desse número, né? De frutas, diferença do número de frutas produzidas, a gente vê que essa onda de tomateiro da direita é bem mais desenvolvido, tem uma raiz bem mais desenvolvida. Qual que é a diferença entre os dois aqui? Nesse da esquerda, não há o desenvolvimento das micorrisas, que são as associações de fungos com raízes de plantas. Da direita aqui, eu já tenho a formação das micorrisas, né? Essa associação de fungos com plantas que aumenta muito aí, né? a fixação de nitrogênio por essas plantas que é essencial, a superfície de absorção de água também aumenta muito e como troca, Esses fungos recebem nutrientes, né? Eles adquirem parte dos nutrientes dessas plantas aí. Então, dois exemplos aí clássicos de associações entre fungos e outros organismos. Saprófitos são decompositores da matéria da matéria morta, né? Mas o que a gente gosta mesmo como veterinária é disso aqui, né? Dos malvados, dos fungos que são parasitas ou estabelecem essa relação ecológica de parasitismo. Ah, então o fungo é um parasita? Tem que estudar o fungo na parasitologia. Alguns fungos são estudados na parasitologia, né? Parasitologia é uma coisa meio doida, né, Talita? Porque aí vai aí eles colocam os fungos ali e aí colocam as bactérias ali e colocam... É uma bagunça. Hã? É uma bagunça. A gente não consegue ter muito um padrão assim didático ou parasitismo. É. Não segue um padrãozinho muito bem estabelecido, não. Mas os fungos eles também estabelecem essa relação ecológica, né? De parasitismo aí com alguns... alguns organismos e aí eles vão causar as doenças fúndicas, né? Mais variadas aí em humanos e animais. Humanos, animais, plantas, né? O que interessa aqui pra gente são os animais, né? Bom, deixa eu ver quantas horas são. Ah, dá pra ir mais um pouco, né, antes do intervalo. Dá pra ir mais um pouco. Você pode voltar um slide, por favor? Para. Pra você copiar? Pronto. Ah, tem lá no portal tá os slides. Pode baixar lá os slides lá no portal. Tá tudo lá. em relação a morfologia, morfologia dos fungos. Eu já falei pra vocês agora há pouco, deixa eu tirar essa matéria da minha vida. Que eu posso ter fungos unicelulares, unicelulares, uma célula, formados por uma célula, e pluri ou multicelulares, formados por várias e várias células, de algumas até bilhões de células. Os fungos unicelulares, eles vão ter essa forma aqui normalmente esférica, ovalada, tem algumas formas mais bonitas, inclusive, tem um que é muito importante, que chama malacésia, ele adquire uma forma bem legal de como é que chama aquele negócio de boliche? Pino de boliche. pino de boliche. Mas, de forma geral, eles têm esse formato oval, ovoide, esférico. E aí, a gente dá o nome para os fungos unicelulares de leveduras. Ah, então, levedura, aí não entra na minha cabeça se a gente tiver muito escrito. Ah, não sei o que, causada por fungos, mofos, bolores e leveduras. É tudo fungo. É tudo a mesma coisa. É tudo fungo. Então, é causada por fungos e leveduras. Fungos e leveduras. Não, isso é pleonado. A gente está falando a mesma coisa. As leveduras são fungos unicelulares. Ok? Só que a gente também tem fungos que são pluri ou multicelulares, formados por várias células. E aí, a gente vai chamá-los de filamentosos. Filamentosos. O cogumelo, ou os cogumelos, são exemplos de fungos filamentosos. A gente está vendo, né? Obviamente, eles são formados por milhões de células. Todo cogumelo é um fungo filamentoso? Claro, todo cogumelo tem milhões de células. Agora, todo fungo filamentoso é um cogumelo? Claro que não. Claro que não. Nós temos vários fungos, por exemplo, filamentosos, pluricelulares, que causam doença em animais. mas ninguém nunca viu um cogumelo crescendo no animal, né? Um cogumelo saindo da orelha do animal assim, ninguém nunca viu, nem vai ver isso acontecer. Atenção quanto a isso. Ok? Alguns fungos, o que é muito interessante, são dimórficos. Assumem essas duas formas, de e de dois, né? Mórficos de forma. Duas formas. Em determinado momento, eles estão na forma de levedura. Em determinado momento, eles estão na forma de fungo filamentoso. Normalmente, isso acontece com variações de temperatura. Muitos fungos patogênicos, que causam doença em animais, eles são dimórficos. Quando estão parasitando os animais, estão na sua fase de forma de levedura. Quando estão fora do corpo dos animais, no ambiente, enfim, eles crescem na sua forma filamentosa, o que é algo bem interessante. A cândida, por exemplo, faz isso. Nos animais, quando ela está habitando o corpo dos animais, a temperatura corporal dos animais, ela está na sua forma de levedura. A gente cultiva ela fora do corpo dos animais em uma temperatura diferente, uma temperatura mais baixa, ela cresce na sua forma filamentosa, pluricelular. e aí a gente pode utilizar tanto a forma de levedura quanto a forma filamentosa para identificar, para diagnosticar essas doenças. Beleza? Uhul! Lá no Minecraft, nunca joguei Minecraft. Eu não posso opinar. mas imagino que sim, porque lá tudo é possível. Meu sobrinho joga e parece que tudo é possível ali, né? Vamos lá. Ó, algumas características, agora falando um pouco mais específico dos fungos pluricelulares. Algumas definições dos fungos pluricelulares que a gente pode chamar também de fungos filamentosos. E nessa imagem, ó, eu tô mostrando pra vocês um fungo filamentoso. Filamentoso. As figueiras estão, não, as figueiras não são doenças fungias, tá? Mas eu quero um nome técnico, não quero nome, não quero nome popular. Quero nome técnico, nome técnico da doença. Aqui eu tenho um fungo pluricelular. Ah, o que é pluricelular? Um fungo filamentoso. O que é pluricelular? A gente tá vendo aqui quantas células, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 formado por várias células, né? Um fungo pluricelular, um fungo filamentoso. Esses fungos filamentosos, muitos deles são muito bonitos da gente ver. Eles, a gente tem algumas partes aqui, né? algumas estruturas que eu vou mostrar pra vocês. Essas estruturas tubulares aqui formadas por várias células, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, a gente chama de ifas. 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 Aqui, Uma ifa, outra ifa aqui, outra ifa aqui. São conjuntos de células, né? Normalmente com essa estrutura tubular, parecendo a varinha, né? O conjunto dessas ifas, e aqui eu tenho três ifas, né? Nós damos o nome de miséria. De miséria. Essa, vocês estão vendo que tem uma ifa aqui menorzinha, aqui, bonitinha aqui, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, outra aqui embaixo, provavelmente tem outra aqui em cima. Esses são os corpos de frutificação, corpos de frutificação. Por quê? São estruturas envolvidas com a reprodução dos fungos filamentórios. Por que que ela está envolvida com a reprodução dos fungos filamentórios? Isso aí, Antônio. Antônio, aproveita e responde aí. A papulomatose bovina é uma doença fúndica, bacteriana, viral, protozoária, ovérmese, imunomediada, autoimune, nutricional, tóxica, metabólica, bruxaria, mal olhado, vento virado, o que que é? Uma doença, é, uma doença viral, né? Uma doença viral. Isso. Uma doença viral. Então, essas estruturas que a gente está vendo são corpos de frutificação. Corpos de frutificação. São estruturas envolvidas com a reprodução dos fungos. Por que que são estruturas envolvidas com a reprodução dos fungos? Porque ela tem esses carinhas aqui, essas células aqui, que são os esporos. Está vendo aí os esporos? Me perguntou aí há um tempo atrás o que eram os esporos. Está vendo aqui? Cada bolinha dessa aqui é um esporo. É uma célula especializada, né? Chamada de esporo, que tem a capacidade de dar origem a um novo indivíduo, a um novo fungo. Ok? Cada uma dessas bolinhas aqui. Cada uma delas. Cada uma delas. Beleza? As dicas, então, são esses negócios tipo as varetas? Hã? O micélio, né? Que é a varíaca toda. É isso? O micélio é o conjunto de ifas. Ah, tá. A ifa é cada divisão desse coisa aí. Não. Isso aqui é uma ifa. Isso aqui é outra ifa. Isso aqui é outra ifa. A ifa são as células. Cada partição. Isso aqui é uma célula diferente. Ok? Isso aqui é tudo. Todos são diferentes células. Conjunto de células formando essa estrutura tubular aqui é uma ifa. Conjunto de ifas é uma célula. Beleza? Vamos ver. Vamos mais. Essas ifas, ó. Aqui eu tenho uma ifa. Tá vendo que ela tá... Essa ifa tá toda... As células estão todas separadinhas umas das outras. Tem uma célula aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Essas ifas aqui a gente chama de ifas septadas. Elas têm essa separação entre as células, como a gente tá vendo ali. Mas a gente tem alguns fungos que as ifas são senocíticas ou contínuas, que a gente não vê essa separação. Ela existe, virtualmente ela existe, mas a gente não consegue observar. Em alguns fungos, né, evolutivamente mais antigos, eles não têm essa separação bonitinha entre uma célula e a outra que a gente tá vendo aqui nas ifas septadas. E aí, aparentemente, né, parece que os núcleos ficam aí soltos, né, nesse citoplasma. A gente não vê essa diferenciação. Por que isso aqui a gente sabe disso aqui? Porque isso vai nos ajudar na identificação, né? Quando a gente identifica, por exemplo, um fungo com ifas septadas como esse aqui, a gente já eliminou uma grande quantidade de fungos, já descartamos uma grande quantidade de fungos ali durante a identificação desse carinha aqui. Se a gente tivesse aqui uma ifa senocítica, contínua, sem essas divisões, a gente também eliminaria um grande número de fungos, né, que possuem as ifas septadas. separadas, né, células separadinhas umas das outras. Ok? E em relação à função, em relação à função dessas ifas, a gente vai ter basicamente duas ifas. As ifas vegetativas, que vão estar envolvidas com a nutrição. A função da ifa vegetativa é aquela daquele desenho onde eu mostro as enzimas, né? A ação das enzimas. Essas ifas vegetativas, têm como função secretar enzimas, digerir os nutrientes e absorver. Tem função de nutrição. Ok? Elas vão adquirir nutrientes para os fungos. Já as ifas reprodutivas, que a gente também pode chamar de aéreas, elas estão envolvidas, como o próprio nome diz, na reprodução dos fungos. Reprodução dos fungos. Se elas estão envolvidas na reprodução, é nessas ifas que estarão presentes os esporos. Então, se eu voltar aqui nessa imagem, se eu voltar aqui nessa imagem, eu tenho aqui ifas vegetativas e ifas reprodutivas. Ok? Acho que esse aqui é melhor. aqui. Beleza. Esse é um fungo. Aqui está uma placa de pedra, com o meio de cultivo fúngico. E aqui eu tenho um fungão crescendo. Um fungão crescendo. Esse fungo, frequentemente, quando a gente faz a aula prática de cultivo de micro-organismos ambientais, quando vai lá na biblioteca, abre lá a placa de cultivo na biblioteca, no banheiro, enfim, em locais fechados, esse carinha aqui frequentemente cresce. Frequentemente cresce. Então, tem um fungão aqui e dá para ver claramente que tem duas colorações. Tem essa parte, essa, parecendo um algodãozinho, né? Essa parte branquinha parecendo um algodãozinho é formada pelas ifas vegetativas. Qual que é a função das ifas vegetativas? digerir os nutrientes aqui presentes no meio e absorver esses nutrientes para fazer com que o fungo, né? Obtenha a sua energia, os seus nutrientes necessários. E aqui a gente também vê as ifas aéreas ou reprodutivas pretinhas, né? Normalmente, justamente aí no centro, mais posicionadas no centro aí desse fungão aí que está crescendo. Essas ifas pretinhas é onde estão presentes os esporos e aí a gente chama de ifas reprodutivas, já que os esporos dos fundos, né? Tem função reprodutiva. E aqui só um zoom, né? Dando um zoom, mostrando ao fundo as ifas vegetativas e aqui mais acima, Mais próximo da tela as ifas aéreas contendo os corpos de frutificação e os esporos. Ninguém levantou a mão, eu acho. Ou não? Não? Acho que não, né? Beleza, alguma dúvida até então? Ou não? Eu poderia só repetir porque as ifas vegetativas elas ficam em cima? Não, embaixo. Não, mas não é uma regra também não. Na verdade ela está tudo ali junto. Está vendo aqui? Nesse funguinho aqui, nesse fungão? Fulou. Elas vão estar intercaladas, né? não tem essa, não existe essa diferença assim entre ah, umas estão aqui e outras estão aqui, não. Elas vão se desenvolver no mesmo local. É muito frequente que as ifas reprodutivas sejam um pouquinho mais altas, até por conta da função delas, os esporos, os corpos de frutificação vão explodir e lançar os esporos a uma distância muito grande. Então, normalmente elas estão mais altas mesmo. por isso são chamadas de aéreas, né? Explode, lança os esporos ao redor e aí eu vou ter o crescimento dos fungos de novos indivíduos, né? Nas proximidades. Mas isso aí é importante que você entenda a função das ifas vegetativas e a função das ifas reprodutivas. O próprio nome já está dizendo, né? O próprio nome é bem intuitivo. Mais alguma dúvida? Ou não? vamos fazer um intervalo agora? E aí a gente volta daqui a 20 minutos. Pode ser, Thalita? Ok. Pode ser? Beleza. Ah, antes de vocês irem para o intervalo, deixa eu fazer um merchan aqui. A gente falou, falei ali, né? Comentei sobre a esporotricose, não é isso? E aí eu vou fazer um merchan aqui porque no dia quarta-feira da semana que vem, a gente vai ter uma palestra no grupo de doenças infecciosas. Na quarta-feira às 19h30. Tá? Então, quarta-feira às 19h30 teremos uma palestra sobre a esporotricose femina, né? veio que a doença fúndica mais importante dessa espécie aí. E uma das doenças mais importantes também em saúde pública hoje em vários centros urbanos do nosso país e da nossa Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte. Não percam, pessoal. Isso é super importante mesmo. Isso aqui é rotina, tá? Rotina. Isso é rotina. Vai ser rotina de quem for trabalhar aí com clínica de pequenos animais. Beleza? 20h48 nós voltamos. 20h48 nós voltamos. Até daqui a pouco. Ô, Guilherme, só uma pergunta e essa palestra vai ser online? Online, online. Aponta aqui o seu QR Code aqui, ó. O seu celular aqui. Ou então entra lá no grupo, no Instagram do GDias. Basta jogar lá no Instagram GDias. E aí lá as informações do... da inscrição. Mas se você jogar aqui, você consegue ir para o link do Simpla para se inscrever. Não, então tá. Então, obrigado. Milena, joga aí no chat também o link para ficar mais fácil. Ah, vai mandar no grupo? Beleza, beleza. Obrigado. Ah, show aí, ó. Tá indo o link. Tá indo o chat, pessoal. Olha lá. Que hora? 20, 20, 20, 20, 48. Não, o bicho do Minecraft. Deixa eu ver. É mesmo. É verdade. Vaca, cogumelo. Mas aí parece que é uma relação de simbiose. Simbiose. não de parasitismo. Até daqui a pouco. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto